olá e sejam muito bem vindo eu sou o Waka e galera Hearthstone, WTF, Stoneheart mais uma vez na tela aqui com o canal do Waka pra vocês mais um prazer vocês comigo e galera vamos continuar nossa jogatina quero agradecer demais o respaldo de vocês está maravilhoso de verdade eu não esperava, o jogo é muito antigo eu não esperava que um jogo antigo assim iria ter um respaldo tão bacana igual está tendo de vocês, tá galera então dito isso nós vamos continuar nossa jogatina aqui tem muita coisa pra gente oh no oh no no se bem que isso aqui eu acho que dá pra minerar eu acho que isso aqui não faz parte da casa, eu espero aquilo ali pode ser um erro de pintura, eu espero que não seja galera vamos clicar aqui que tem uma caravana aqui ó Narial Approach sem a sua caravana, vamos ver o que ela quer e aí meu querido, um oficial está visitando de novo, etc mesmo o seu status beleza, obrigado, tamo junto ele está falando de valores ah tá, ele está falando sobre os valores do do Settlement galera, vocês vão entender aqui nós vamos poder, nós vamos precisar escolher alguma coisa, tá aí ele está explicando cada um aqui falando que nós precisamos escolher, então vamos escolher existem alguns valores que você pode escolher aqui cada coisa vai te dar uma missão diferente e essas missões vão te dar bônus diferentes por exemplo, Heart of Chair Heart of Chair Chair, eu não sei como que fala isso aqui direitinho galera dá um boost diário baseado na quantidade de dinheiro que nós temos e na média de moral das pessoas então quanto maior a média de moral das pessoas, quanto mais dinheiro você tem pode ser que tenha um boost diário em alguma coisa das pessoas aqui, tá, e além disso você pode você ganha um boost aleatório, é um ótimo, é um ótimo 20 aqui, é uma ótima coisa para você pegar mas, ele é complicado de se atingir, tá aí tem Heart of Makers que gera 5% a mais de dinheiro e tudo mais ele basicamente é para dar um boost de dinheiro mesmo e tem Heart of Glory que vai sumonando inimigos mais difíceis e tudo mais enfim, Heart of Glory definitivamente nós não vamos escolher Heart of Makers ou Heart of Chair são os dois aí como na live que eu fiz de Stoneheart eu peguei Heart of Chair eu vou pegar Heart of Makers dessa forma, galera let's go Heart of Makers porque nós somos traders é isso aí, obrigado então eu preciso basicamente de ter dinheiro preciso de 500 dinheiro em mão eu preciso gastar mil de dinheiro em trade e eu preciso ter ganhado 2 mil de dinheiro em trade além disso, eu tenho que ter criado 10 excelentes itens 10 itens de excelente qualidade basicamente isso o trader vai estar aqui em 24 horas ele quer o que? vai me dar um e eu tenho que dar Rank of Feldspar o que? o que? o que? o que? o que? o que é isso? o Rank of Feldspar eu não sei que item é esse o que que ele tá querendo galera? vocês se lembram disso? eu não me lembro sinceramente não me lembro deixa eu vir aqui nos jobs será que é no pottery que eu consigo fazer isso? fell definitivamente não é no pottery porque eu nem consigo falar isso pera, será que eu tenho esse item? será que é algum item que eu pego? eu não tenho a mínima ideia deixa eu tentar procurar aqui galera eu já volto com vocês ok galera eu achei ele é um pedaço de rocha aqui né ele é Feldspar não é uma rocha tão comum assim e pode ser usado para criar itens de porcelana né eu nem sei se esse trade aí faz sentido porque é um river spindle um river spindle tipo é simplesmente transformar alguém em cloud tier se não me engano tá? então talvez isso aqui nem vale a pena esse trade aqui o cara quer 18 pedras linhas dessas eu tenho um 6 se não acontecer o trade assim tudo bem também vamos deixar as coisas acontecendo aqui e galera tinha uma coisa aqui que eu quero ver vamos dar uma olhada o que nós podemos colocar aqui primeiramente acho nós podemos colocar esse tônico aqui colocar um energy tônico aqui para a galera tomar é uma boa eu que ativo esse energy tônico tá galera então a galera não vai sair tomando assim eu tenho uns cricket golem não tenho a mínima ideia do que esse negócio faz mas ele ah eles carregam coisas é sério isso? pera aí eu vou colocar isso aqui no chão não tenho a mínima ideia será que eles carregam coisas? é isso mesmo? ah eu consigo plantar essas coisas mas eu não acho que vale a pena por enquanto vou botar mais alguns cactos de comida aqui que sempre vale a pena ah eles carregam as coisas galera são golems carregam as coisas olha que maravilhoso eu tenho robôs agora uau tá aí uma coisa bem inesperada colocar esses negócios aqui aleatoriamente e tem alguns cactos aqui também eu vou colocar alguns aqui why not por aqui dá pra colocar? dá pra colocar um aqui outro aqui tá ótimo perfeito e eu tenho o carboi eu não sei se eu peguei isso já isso que é do cozinheiro não é? não é? o herbalist o herbalist eu tô aqui vou colocar isso aqui do lado dele perfeito deixa essas coisas aí acontecendo galera olha só eu tava tendo uma ideia aqui deixa eu até pausar tá? porque eu quero vir ver o que que o meu pottery tá fazendo nesse momento eu sinceramente não me lembro o que que ele tava fazendo ele tá fazendo isso aqui eu vou cancelar essas tarefas aqui eu nem me lembro é aqui né quero cancelar essas tarefas aqui por favor perfeito bricks se eu quero manter se eu quero manter alguns bricks sim sempre vai ser necessário isso aqui também eu tenho coisas demais aqui isso também tá ok eu não sei exatamente se eu tô fazendo mal o pastry breath mas vamos cancelar isso aqui practice sword eu vou precisar então deixa essa coisa acontecer você tem que ter nível 4 então eu tenho que treinar esse cara de alguma forma pra que ele ganhe nível né? eu não tenho exatamente itens que seriam valiosos deixa eu ver aqui isso aqui eu gastaria 2 ganharia 6 dinheiro isso aqui eu gasto 2 ganho 12 seria 6 por por pontinho aqui né então ok melhorzinho 12 e 8 mas gasta 1 e 1 isso aqui gasta 2 mas ganha 14 isso aqui é melhor não isso aqui é pior né não isso é melhor eu faço mais rápido e vale mais dinheiro pela mesma quantidade de mud isso aqui é melhor na verdade isso aqui é 1 mas vale 4 isso aqui não vale a pena isso aqui não vale a pena isso aqui definitivamente não vale a pena essas mesas aqui também não isso aqui também não tá ok eu vou fazer alguns decorative trades aqui eu vou começar eu vou tentar manter 10 aqui porque 10 custa 140 dinheiro vamos fazer uma bela grana com isso aqui né e 10 eu só vou gastar 20 de barro eu acho que é ok pra gente manter isso e fora que eu vou treinar o meu carinha fazendo isso né galera vai ser importante pra gente Mason Clay eu não preciso isso aqui eu não preciso acho que o restante de todos eu não preciso né a gente tem um Spitting Block eu acho que eu já tenho né eu já devo ter isso aqui eu já tenho é o Spitting Block tá aqui galera olha só o que nós temos que fazer aqui né qual que foi a proposta do vídeo anterior eu queria construir essa barraca aqui pra mover tudo que é de comida e coisas desse tipo lá pra dentro né nós precisamos fazer isso e eu tava dando uma olhada aqui eu tenho dois lugares né eu tenho esse lugar aqui maior eu tenho esse espaço aqui menor e eu poderia optar tanto por colocar a comida aqui e montar aqui como uma sala de jantar alguma coisa assim ou o contrário né dado que galera dado que eu fiz a minha porta aqui eu acho que fica mais legal que nós coloquemos toda a nossa comida aqui dentro tá e aqui eu faço um salão um salão de banquete alguma coisa assim acho que vai ficar bem mais bacana então o que que eu vou fazer eu tenho alguns vasos aqui eu tava dando uma olhada esse aqui tem recursos coisas desse tipo então não é ele esse aqui também tem recursos coisas desse tipo também não é ele mas esse aqui ó food and drink tá vendo food and drink nature and science então esse vaso aqui eu vou mover ele lá pra dentro acho que eu vou colocar nessa região aqui mesmo colocar assim ou virado assim acho que eu vou colocar de cá primeiro vou colocar assim uma linha ali de vasos esse vaso aqui também ele também vai lá pra dentro olha só eu também vou colocar ele aqui dentro perfeito infelizmente eu não tenho eu tava dando uma olhada aqui eu não tenho mais vasos pra isso tá não tenho mais containers pra isso então eu vou colocar mais alguns containers lá dentro onde eu só vou colocar comida tá e se não me engano eu já tenho esses containers prontos aqui eu tenho alguns né se cabe 32 se cabe 24 ok ok eu não quero misturar os tipos aqui então só vou colocar mais esse grandão aqui e acabou do outro lado eu poderia colocar algumas prateleiras coisas desse tipo acho que ficaria da hora também ou se eu quero virar pra cá né talvez posso colocar uma prateleira um vaso e aqui não dá pra colocar uma prateleira porque né tá lotado o espaço aqui do outro lado também eu não consigo colocar prateleiras nem nada né então isso também está ok e também é estranho porque aqui ó isso aqui deveria estar desenhando pra dentro isso aqui foi um geralmente não sei o que foi mas isso aqui deveria estar desenhando pra dentro whatever já foi é simplesmente um bug visual tá galera mas o negócio está lá então perfeito isso aqui está ali isso aqui é small stone coffer nada disso eu quero eu gostaria de ter uma mesa aqui vamos fazer stone stone table acho que é uma boa né vamos colocar duas mesinhas aqui no meio colocar uma aqui vou colocar uma do lado da outra eu precisaria de uma terceira mesa seria mais bonito e algumas cadeiras aqui uma duas só isso que tem oh no tá bom nós vamos fazer mais algumas cadeiras mais algumas mesas vamos lá deixa eu clicar aqui maison craft eu gostaria de manter sempre cadeira cadeira são essas né se não me engano eu quero manter isso não quero manter não não quero manter não eu quero duas deixa eu ver se vai caber tudo aqui galera cabe mais duas mesas acho que cabe são quatro cadeiras de cá e quatro de cá eu só tenho duas eu preciso de mais seis cadeiras seis cadeiras por favor stone maison seis cadeiras por favor passa seis cadeiras eu tenho pedra suficiente para isso está maravilhoso e eu vou querer também duas mesas mais duas mesas pronto faça isso aí porque nós vamos necessitar dessas coisas eu não sei se eu fiz um stone mal vou ter que dar uma olhada e eu vou precisar definitivamente de um cooker spam e de um potter cutter para ter ali por ter né galera vamos até olhar aqui no nosso estoque eu realmente não me lembro se nós fizemos essas coisas deixa eu olhar aqui construction algumas coisas sendo feitas cara eu tenho sete vasos cadê o resto ah porque alguns estão colocados ok alguns estão colocados seeds, plants, tools é eu já tenho alguém aqui para cozinhar eu estou fazendo uma essa ele não whatever a gente vende depois e deixa eu pegar aqui quem vai ser nosso cozinheiro né galera não precisa de um cozinheiro cozinheiro ele não precisa ser tão excepcional assim ele vai cozinhar basicamente para a gente o Gustav Games é um bom candidato a cozinheiro tá o Gustav Games é um bom candidato a cozinheiro ele é um bom candidato porque ele aprende ele aprende relativamente rápido ele não é tão ruim para aprender o Brolter ele vai ser um excelente crafter esse cara aqui ele vai ser um excelente lutador ele tem que ser na batalha mesmo o Gustav Games é um o Fabio Sequeira também vai ser um bom crafter eu vou transformar o Gustav Games em nosso cozinheiro assim que possível tem que ser trapper primeiro oh no para ser trapper eu vou precisar do não pera o Blacksmith pode fazer o Mason pode fazer trapper certo só que ele precisa de nível 3 ok já está quase lá vamos esperar aqui então deixa as coisas acontecerem uma das coisas que eu tenho que fazer nesse episódio que eu quero muito fazer esse episódio é planejar o que vai ser a primeira casa aqui dos nossos crafters e a primeira casa que eu quero fazer é a casa do do Stone Maze do Stone Maze ou não do Potter que é o cara que é o mais utilizado aqui por nós né galera então tem isso ah uma coisa bem importante deixa eu fazer algumas urnas aqui eu quero manter 5 urnas fazer o craft lá em cima perfeito faz algumas urnas aí pra mim meu querido não precisa dessas urnas aí ok então eu quero planejar o que vai ser a primeira casa aqui mas isso eu vou fazer off-camp porque eu demoro muito tempo pra fazer isso aqui galera vocês não tem noção o segundo dia eu já volto ah galera o trader voltou não o trader não voltou não o que que é aquilo ali makers ah whatever eu pensei que o trader tinha voltado mas ele voltou sorry já volto com vocês galera nosso measuring atinge o nível 3 então agora ele vai craftar pra mim o hammer do blacksmith blacksmith vai ser um problema nós não vamos ter or o suficiente pra fazer todas as coisas do blacksmith vai ser um enorme problema subir blacksmith mas ok vamos fazer um hammerzinho aqui vamos ver o que vai acontecer galera eu achei ferro aqui galera e eu tô aproveitando uau eu achei muito ferro aqui galera e eu vou minerar isso aqui porque ferro é valiosíssimo vocês não tem noção como ferro é valioso galera eu definitivamente quero minerar o máximo possível que eu conseguir aqui galera acho que é aqui tá ok peguei tudo e aqui eu realmente quero cada pedacinho de ferro que eu conseguir pegar eu quero beleza tem lá no fundo ainda uau e vai até aqui até onde será tem muito ferro aqui vou deixar esses caras minerários ali que aquele ferro ali vai ser de vai ser muito útil muito útil vamos dele update vamos ver o que aconteceu não temos comida suficiente mas temos ouro suficiente então comida tá começando a ser um problema aqui o Wolf Bullion com o Potter em nível 3 isso é maravilhoso nosso trader ainda não voltou isso está ok nós estamos movendo as coisas aqui pra dentro como eu prometi pra vocês tá vendo então eu sempre tiro aqui coloco não natural 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 não necessitinha que tá aqui aqui realmente tinha que dar food and drink tá mas eu tô colocando natural 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 que tá lá na cabana do herbalista na futura cabana do herbalista enfim alguma coisa assim e deixa eu colocar mais alguns vasos aqui esse aqui e o último mas não menos importante aqui perfeito três vasos colocados aqui eu preciso também colocar a nossa ué cadê por que que o meu masonry não tá fazendo o que ele deveria tá fazendo cadê ele ah tá aqui tô meio cego galera deixa eu colocar essas coisas aqui uma e outra aqui perfeito e vamos colocar as cadeiras tem uma cadeira de excelente qualidade aqui consigo colocá-las juntinhas assim mas eu não quero elas juntinhas assim aqui colocar essas outras aqui vai ficou bem bacana ainda dá pra colocar uma aqui em cima mas eu acho que não vou colocar acho que assim tá ótimo perfeito galera então nossos crickets eles estão funcionando por lá e pra cá foi ótimo ter ganhado eles foi um grande up aqui pra gente né galera e agora galera eu realmente vou começar a planejar a cabana do nosso potter ali porque ele é o cara mais requisitado de todos né um segundinho e eu já volto com você o wasp pegou farm nível 2 galera sabe o que isso significa? vocês vão ter muita comida e falando em farm nível 2 eu acho que eu posso transformar alguém em cozinheiro né vamos com o gusto aqui deixa eu ver eu não posso porque eu preciso de trapper eu sempre esqueço isso mas eu já posso ter um weaver ter um weaver não é uma ideia pra falar a verdade ter um weaver é uma ótima ideia nós vamos fazer isso o weaver ele pode ser um bom crafter ele vai precisar ser excelente eu vou transformar o Fabio se querem um weaver você vai ser nosso weaver let's go então deixa ele virar o weaver aqui ele foi lá pegar o item eu acho cadê eu já tenho um weaver ou não cadê aqui ó tá se transformando no weaver boa meu querido é isso perfeito vamos criar os itens de weaver você vai precisar aqui pra trabalhar primeiro é esse spinning wheel eu não tenho os itens necessários pra isso mas eu vou colocar aqui mesmo eu não tenho os itens aqui também eu não tenho o bundle of fiber eventualmente nós vamos ter porque é só fazer harvest dessas coisas aqui que alguns desses itens eu tenho quase absoluta certeza na verdade na verdade não eu não tenho eu tenho que uau eu tenho que plantar esses itens são esses itens aqui ah que coisa tá bom vou plantar alguns aí acredito que vai faltar fiber numa altura do campeonato dessa contudo eu também posso pedir pra que eles peguem esses itens aqui você pode pegar assim perfeito pega aqui pega aqui pega aqui pronto isso aqui já vai garantir o necessário pra gente esse cara que tá se aproximando eu acho que ele é o trader ele veio aqui mas o que que você quer? ah o cara quer osso de novo sério isso? greetings boner hatling showing himself very promising bon carver grateful nós achamos nós podemos ter a sua última criação deixa eu ver qual que é a última criação dele fascinante ok eu vou ensinar o rato e ele pode ensinar amazon se eles whatever boa ideia ok o que que você quer? feldspar de novo ok supplies eu basicamente tenho tudo eu só não tenho comida preparada não tenho a mínima ideia como preparar essa comida com certeza é com o cooking e eu não tenho o cooking então já era sorry mas isso aqui também eu não vou conseguir comprar tudo bem ok de tudo isso galera deixa eu eu já coloquei o Fabio Siqueira pra trabalhar pra fazer os negócios dele assim que ele tiver os itens então ok eu vou começar a planejar a próxima casa senão o episódio vai acabar eu ainda vou planejar a casa então eu vou planejar a casa e já volto com vocês ok galera acho que finalmente eu terminei isso aqui também vai ser um projeto gigantesco requer muita coisa que eu coloquei muitos detalhes vou mandar construir e nós vamos e eu vou começar a discutir com vocês o que é isso aqui isso aqui é a casa do nosso amigo Pottery então basicamente o que eu fiz pra ele aqui foi criar dois ambientes aqui um ele vai utilizar como se fosse a frente da lojinha ele vai vender os itens aqui alguma coisa assim não vai ter isso obviamente não vai ter isso mas aqui eu posso colocar urnas de itens prontos basicamente aqui e aqui ele vai dividir entre o ambiente de trabalho dele e um lugarzinho pra ele estocar os itens que ele vai precisar e aqui dentro galera vai ser a casa o lugar onde ele vai dormir tá galera por algum motivo eu não consigo ver a cama dele ali eu acho que eu esqueci de colocar mas depois a gente coloca e eu coloquei vários detalhes eu coloquei isso aqui um pouquinho maior pra eu ter espaço aqui pra janelas pro quarto dele afinal de contas nós não queremos que nosso Pottery fique sem ar lá dentro do quarto dele né galera coloquei algumas janelinhas aqui vários detalhes de lâmpadas outros vários detalhes aqui em cima e coloquei também o simbolozinho do Pottery bem aqui galera eu acho que ficou bem bacana isso aqui vai ser uma casa bem iluminada vai ser bem interessante de se ver quando completa tá deixa eu tirar disso aqui as coisas ainda estão sendo feitas vamos ver o que a caravana trouxe pra gente Cook Ingredients não me interessa muito Research não me interessa muito isso aqui eu acho que eu já comprei um acho que eu já comprei um pra um Farmer Practice Sword poderia ser vou comprar um porque não tipo não necessariamente seria necessário mas ok Rank of Stone isso aqui fibras molde of clay eu vou comprar comprar algumas coisas aqui e clay né clay obviamente eu não vou comprar porque é uma coisa que a gente produz de quilo e além disso eu vou vender vários itens aqui pra eles né galera vamos fazer grana aqui isso aqui é fertilizante não me interessa muito isso aqui é uma uma urnazinha que eu fiz pra treinar nosso carinha Bonnie não sei exatamente o que ele fez isso vamos vender esses small stone também eu vou vender essas coisas por enquanto deixei isso aqui tudo eu vou vender todos isso aqui eu fiz pra eu vender também então vamos vender também as lanternas eu acho que eu vou utilizar na construção da casa então deixa ela aí por enquanto large egg não furniture tem alguns bancos aqui eventualmente eu vou colocar eles então eu não vou vender isso aqui eu acho que tem alguns itens que eu tenho dois por exemplo se eu tenho dois eu vou vender um se eu tenho dois eu vou vender um tá tranquilo eu tenho o clérigo ali né eu tenho algumas armas aqui também várias armas até eu tenho o Maison Pedestal então ok beleza tranquilo vamos colocar o Maison Pedestal aqui no chão que é uma das coisas que eu acabei esquecendo de fazer galera coisas acontecendo aqui o Maisonery eu acho que é esse cara aqui não cadê onde o Maisonery a gente tá trabalhando eu acho que ele tá aqui realmente acho que ele tá aqui eu vou colocar ele de cá cadê essa aula de cá o Idade Diário infelizmente eu não tenho comida suficiente mas eu tenho network suficiente isso é maravilhoso eu vou mandar coletar essas coisas aqui também que vão ser necessário pra gente perfeito coletado com sucesso deixa eu ver como é que tá minha mineração aqui não tá das melhores ah galera não tá das melhores sabe por quê? eu acho que o nosso minerador oficial eu transformei ele em alguma coisa Gusta Games deixa eu voltar ele a fazer tudo o que for necessário na verdade Gusta você vai minerar pra mim cara vai minerar pra mim nós fizemos aquele minério então o Baile só é mineração o Boilter ele tá construindo e minerando o Gustavo ele tá fazendo Howling Howling não é tão necessário nesse momento principalmente porque nós temos os Crickets agora pra pra fazer o Howling pra gente né galera então nessa questão deixa as coisas acontecendo aqui eu acabei não citando o que é pra ser feito aqui com o nosso Weaver Workbench e uma das coisas que eu quero fazer com certeza ah eu não eu não coloquei eu não coloquei ou não fiz acho que eu não ah eu não coloquei mesmo vamos colocar aqui então galera colocar um lugar pra esses caras trabalhar isso é importante pra gente Bruno Carvalho se tornou um Crafter infinito isso aí olha isso galera nossa casinha tomando forma aqui eu fiz um negócio aqui meio mosaico tá vendo aqui dentro eu fiz um pouquinho diferente vai ficar muito legal isso aqui galera vocês não tem noção acho que eu fiz um bom trabalho aqui dentro vocês vão ver na hora que estiver pronto eu acho que essa casinha aqui conseguiu ser melhor do que essa aqui e galera eu não mostrei também mas olha só nossa bancada tá ali dentro nosso Band of Strength também tá ali dentro tá vendo todos os nossos estoques estão colocados inclusive eu tenho que configurar eles que eu acho que não estão todos configurados configurar aqui você NONE e eu quero somente Food and Drink perfeito você a mesma coisa NONE aí nós habilitamos só Food and Drink e deixa eu ver esses caras esse cara aqui tá ok ainda né eu acho que eu errei aqui né isso aqui deveria estar um pouquinho pro lado isso aqui tá me matando pena que não coube um monte de vasos aqui um do lado do outro não acontece é a vida galera falta trazer um vasozinho pra cá que ainda não foi feito não tenho certeza mas eventualmente vai ser né nossa casinha tá saindo aqui galera definitivamente nesse episódio não vai dar tempo daquela casa ficar pronta mas eu achei que nós fizemos um bom trabalho um belíssimo trabalho ah eu tava mostrando a mesinha de jantar aqui há várias mesinhas as cadeirinhas aqui ao redor e tal tem uma decoração aqui né que a gente conseguiu colocar aqui e os vasos de comida estão daqui eu achei que ficou bem legal essa parte do estoque de comida aqui e aqui também eu vou fazer uma coisa bem parecida até né só que é um lugarzinho de três cômodos pra uma pessoa só viver eu preciso fazer um dormitório grande galera de verdade acho que o dormitório grande vai fazer uma bela diferença pra gente também deixa eu setar aqui rapidinho agora o trabalho do nosso spinning wheel eu quero que você sempre mantenha agora você tem isso aqui mas você não tem os ingredientes mas o fato é eu quero que você sempre mantenha 10 disso aqui 10 disso aqui é essencial pra gente bolt of clothes você também vai sempre manter 10 também é necessário golden backpack isso aqui não vai dar isso aqui eu já coloquei isso aqui bolt of letter sempre que possível você vai manter 5 pra mim também extremamente importante e bolt of yarn se nós tivermos eu também quero que você mantenha 5 pra mim perfeito então isso aqui é um material básico pra esse cara começar a fazer alguma coisa galera mas eu não tenho os itens basicamente porque eu estou sem wax né e eu preciso carregar mais uma dessas plantas pra cá pra gente conseguir é vamos fazer isso galera isso aqui não está pra coletar porque né vai entender vou colocar essas coisas aqui pra coletar porque é isso aqui que vai me garantir alguns wax então é vai me garantir um pouquinho de isso aqui também perfeito potter nível 4 atingido com sucesso beleza quero isso aqui também beleza e eu vou plantar algumas coisas aqui né galera a gente vai ter que continuar plantando aqui cadê aqui nossas sementinhas o cacto não é tão importante mas isso aqui é extremamente importante definitivamente nós queremos se eu conseguir clicar o goblin chegou a gente já vai clicar nele lá galera mas definitivamente eu não consegui os itens que ele pedia né era preparado mil impossível eu infelizmente fiz alguma caquinha nessa brincadeira tá plantei aquilo ali tudo wild cactus não isso aqui não é interessante tulipa não consigo clicar tulipa plantar mais algumas aqui também eu tenho algumas ali mas tudo bem eu clicar eu acho beleza tulipas plantadas com sucesso isso aqui é é o que eu vou utilizar para conseguir fibras né então vamos plantar essas coisas aqui sim sempre possível por aqui talvez aqui 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 quero plantar todos perfeito acho que eu não faltou um plantar aqui perfeito isso aqui é o que eu não tenho a mínima ideia vamos plantar tulipa cactus perfeito isso aqui não precisa ok uma das coisas que eu quero dar uma olhada aqui antes de continuar é aqui você tá fazendo um monte de tipo de sementes diferentes certo wild seed cactus tá aqui perfeito acho que não tem nada novo que a gente possa fazer não né realmente acho que não tem galera realmente acho que não tem eu já mandei ele fazer um monte de sementes diferentes aqui embaixo tá vendo então acho que não tem isso aí eu vou ter que conferir depois um pouquinho mais de perto você tá mantendo aquilo ali você conseguiu um nível novo né essas coisas que eu já fiz então não necessariamente eu preciso se não me engano eu ainda não tenho trapper né vou precisar de um trapper e lembrando só pra lembrar aqui o trapper ele vai se transformar no que mesmo dá uma olhada o trapper ele se transforma em cozinheiro ele não precisa ser maravilhoso então é o é o é o gostar games mesmo né ele que é o nosso único minerador ele vai se transformar no trapper olha lá pega trapper knife vai ser necessário isso pra gente deixa eu clicar aqui quatro blacksmith hammer ah porque senão eu vou sofrer um ataque eu tenho que fazer quatro blacksmith hammer pra ele ou eu vou sofrer um ataque ok nós fazemos blacksmith hammer peraí amigão não precisa me atacar não amizade blacksmith hammer eu preciso de quatro vou eu não vou conseguir isso aqui uau um iron ore definitivamente não vai dar então o que vai acontecer eu não tenho com medo o suficiente tenho dinheiro ok os goblins acharam ruim e aparentemente ele vai atacar a gente é isso oh no what oh crap ah ele tá do outro lado yeah baby yeah ele tá do outro lado ele tá do outro lado boa boa eu acho que bem feito ah esse cara aqui é o cara que tá fazendo esses caras são legais são amigos traveler whatever ele vai ficar aqui enquanto nós não fizermos a comida por ele ok deixa ele lá vai ficar sofrendo aqui galera uau meu deus já passou muito tempo eu preciso encerrar esse episódio galera no próximo episódio vamos continuar com a nossa jogatina aqui tem muita coisa pra organizar eu vou tentar organizar aqui o craft um pouquinho em off tá e organizando o craft eu volto com vocês tudo bem no nome é Waka mais que eu prazer vocês comigo aquele abraço até mais tchau